Aí você tira, você vai subir, falar o seu nome, depois você vai subir, falar o seu nome, você vai falar o seu peso, depois você vai vir, fala o nome da outra, está aqui do lado, pode tirar, aí você joga aqui, você olha para cantar o seu nome. Essa luta, essa luta categoria é 57,153, estão lutando uma categoria de pena, e é 126 libras, tá? Então é 50, 57,153. 56,200. Morgana, fala o seu nome. É, Daniela Ramos. A Daniela. 56,200. Não é igualzinho, hein? Espera aí que nós vamos fazer uma foto. Agora pode vir. Vai ter que subir. É, precisa que... Não, dá certo. Não, dá certo. É, precisa de água, tá então? É, precisa quebra, tá quebra, tá ropa? É né. É, é. É, é. É, é. Olha aí.